Mamãe eu quero Dorme filhinho do meu coração Pega a mamadeira e entra no bordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto piscar o olho já ficou sem a besta Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero 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 Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração Pega a mamadeira e entra no bordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto piscar o olho já ficou sem a besta Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero O olho já ficou sem a besta Na... Mamãe eu quero Mamãe eu quero Música 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 O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Tem um sabor bem no Brasil Tens a alma cor de anil Mulata, mulatinha meu amor Fui nomeado teu pendente interventor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou teu pancadão Teve uma consagração A lua te vejando faz careta Porque mulata tu não és desse planeta O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Ô jardineira por que estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem jardineira Vem meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem jardineira, vem meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Atravessamos o deserto do Sahara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, 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 alá Alá, ô, 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 Alá, alá!